Olá pessoal, bem-vindos de volta a mais uma aula aqui do curso de Auge em Realidade Aumentada aqui na plataforma Engenharia BIM EAD. Agora a gente vai falar sobre o Reference Tracker, tá? Eu tô com o modelo aberto aqui e olha só que bacana. O que o Reference Tracker faz? A gente consegue estabelecer uma conexão, um vínculo entre um ponto no canteiro e um ponto no nosso modelo, tá? Um ponto lá no terreno, na nossa obra e um ponto aqui no modelo. Como que a gente faz isso? Através do Reference Tracker. Agora a gente vai ver como criar aqui então, como adicionar esse ponto aqui ao nosso modelo e na próxima aula a gente vê como visualizar isso no aplicativo, tá? O que ele vai fazer? Ele já vai... Quando eu coloco pra mirar aqui essa referência, ela já vai posicionar automaticamente o meu modelo na posição correta, tá? E como é que a gente faz pra poder criar esse vínculo físico? Bom, a primeira coisa que é bacana fazer é o seguinte, ó. Vem aqui no auge.app ou app e clica aqui em Reference Tracker, tá? O que vai acontecer? Aqui tem aqui também um tutorial, né? Passo a passo aqui o que deve ser feito e clica aqui, ó. Reference Tracker. Clicou aqui, pessoal. Vai abrir aqui esse PDF. Você pode imprimir esse PDF. Você deve imprimir esse PDF e vai colar lá na obra, no canteiro, na mesma posição que você tá colocando aqui no seu modelo. Não precisa ser colorido, tá? Pode ser em preto e branco. Bom, e como é que a gente faz isso aqui no modelo primeiro, então? Eu vou vir aqui, ó. Clicar em Fullscreen, tá? Pra pegar a tela toda. Esse modelo tá um pouquinho pesado, tá? Deixa eu ver se eu consigo. Então, o que eu vou fazer? Bom, primeiro algumas considerações. Ele só funciona com celulares que suportam o AR-Core e o AR-Kit, tá? Por enquanto, pra utilizar o Reference Tracker, seu celular precisa ser compatível com o AR-Core e AR-Kit. A gente fala um pouquinho mais sobre isso em algumas aulas mais à frente, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, então. Deixa eu colocar aqui ele primeiro e depois explicando as outras coisas. Eu clico aqui em Reference Tracker e vou adicionar. Vocês estão vendo que ele aparece aqui, ó? Ele já apareceu. Quando eu venho aqui e coloco Focus, ou eu posso simplesmente, ó, ele vai lá direto pro meu Reference Tracker, tá? Posso simplesmente teclar F, ele já vai lá pra minha referência. E aqui eu consigo mover ela. Tá vendo que eu tenho esse gizmo aqui que eu posso puxar. Então, qual que é a ideia, pessoal? A ideia é deixar este elemento, ó, eu posso rotacionar ele também, tá vendo? Tá? A ideia é deixar esse elemento, colar ele. Vamos supor que você já tenha essa parede pronta aqui lá na obra. Você vem aqui e cola nela, tá? Se você já tem um pilar, vai lá e cola no pilar. A hora que você coloca ali o áudio, o aplicativo, no seu celular e coloca a câmera nessa referência, ele já posiciona o modelo corretamente, tá? Tem uma outra coisa que é muito prática aqui também, que é o seguinte, ó. Quando eu venho em Reference Tracker, eu posso... Bom, primeiro eu posso fazer o seguinte, ó. Desfazer, né, que é o Ctrl Z. Repetir aqui, que é o Ctrl Shift Z. O Select, que eu vou lá e seleciono o meu Tracker, né, a minha referência. Tem aqui também o Focus, que a gente já viu que ele vai dar um foco lá no elemento. Ok? Tenho aqui também... Esse aqui eu vou deixar por último, tá? Que é posicionar aqui conforme o ponteiro do mouse. Onde a gente clicar, ele já vai aparecer. Eu preciso sempre salvar quando eu fizer alguma alteração, ou eu posso deletar. Quando eu coloco deletar, o que acontece? Eu apaguei o Reference Tracker? Bom, não é bem apagar. O que acontece é o seguinte, ele vai voltar para a origem do projeto. Então, a gente vem aqui de novo, adiciona, ó lá, ele tá lá. O que é bacana é o seguinte, pessoal. O que eu vou fazer na obra? Por que que tem essa placa aqui, ó? Esta placa aqui é a placa que vai estar lá no canteiro, tá? Então, eu coloquei, modelei ela mais ou menos, uma posição bastante aproximada de onde ela estará na obra. E vou colocar o Reference Tracker bem aqui atrás dela, tá? Então, o que que eu vou fazer, ó? Vem aqui, ó. Set for Mouse Position, ou teclo a tecla R. Opa, vamos lá de novo. Deixa eu colocar fullscreen aqui, ó. Eu tô selecionando ele, tá vendo, ó. Você tá vendo que ele tá aparecendo no meu ponteiro do mouse? Vou caminhando aqui. E o que eu posso fazer, ó. Vou dar um clique aqui, e aqui está o meu Reference Tracker. Muito bacana, né? Coloquei bem lá no meio da tela, ó. No meio da placa, na verdade, né? Então, agora é o seguinte, eu vou fazer de novo. Venho aqui, deleto, ok. Venho aqui, adiciono. Vou colocar aqui, vou teclar R, e ele já aparece na minha tela, tá vendo? Eu vou tentar colocar bem no meio aqui, ok? E percebam o seguinte, aqui ele já aparece a posição, em relação aos eixos X, Y e Z. O que que eu tenho que fazer agora? Imprimir aquela referência, né? Aquela folha, aquele papel, e colar na mesma posição na obra, tá? Umas outras recomendações aqui, é o seguinte. Por enquanto, não é bom, não vai funcionar, se a gente colocar deitado, certo? Então, se eu vier aqui, por exemplo, o teclar R, e colocar deitado aqui, e colar no chão, ele não está lendo por enquanto, tá? Pode ser que venha ler, eu fiz um teste, não funcionou. Perguntei para o pessoal do áudio, e falou o seguinte, ó. Coloca ele em pézinho, coloca ele na vertical, que ele vai funcionar bem. E é isso que a gente vai fazer agora, na próxima aula, então. Eu venho aqui, aperto o R, e vou colar de novo aqui, bem atrás da placa aqui, ó. Certo? Vou colar agora aqui. E agora, uma outra coisa também é o seguinte, ó. Colocar ele mais próximo aqui do centro da obra, tá? Evitar de colocar nos cantos aqui. Para essa referência, ela ficar um pouco mais precisa. Não esquecer também de salvar. Salva o tracker, porque agora aqui a gente tem que fazer o seguinte, ó. Posso fechar. Abro aqui o meu modelo novamente. Ele vai demorar um pouco para carregar, porque esse modelo aqui é pesado. Acho que eu vou até pausar o vídeo, tá? Ó, ele carregou aqui o meu modelo, tá vendo? Ó lá o meu reference tracker na placa, tá vendo? Tá lá, do mesmo jeito. Na próxima aula agora, o que a gente vai fazer? Eu já imprimi essa folha, vou lá na obra, vou colar atrás da placa, e vocês vão ver que vai funcionar perfeitamente.